Parece pouca vida Mas é só tristeza Eis tua cidade Muitos demores nascem Do cansaço E da solidão Descompasso Desperdiço Perdei o som Agora dá virtude Que perdemos Há tempos que no sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados Para não termos mais O dia não só Não me lembro Só acaso Estende os braços A quem procura Abrigo e proteção Meu amor Disciplina É liberdade Compaixão É fortaleza É bondade É ter coragem Só em casa Tem um poço Mas a água É muito Tem um poço É o tempo É o tempo É o tempo É o tempo Obrigado.